Isso... Está atirando? Pode ir? Vai começar, vem! 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 É DJ Glenn! É DJ Glenn! Vem! 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 Pra todas as novinhas safadas, aqui na mente vem maldade. Senta na pica, na pica, tu senta, vai senta, vai senta, não tem maldade. Senta na pica... Calma aí. Tem água, parça? Ixi, só água, parça. A garganta seca? Pode ir, vai começar, Vem! Senta na pica, na pica,tou senta Vai sentam, vai sentando, vai senta, não tem maldade. Sentão, senta, vai sentando com maldade. Senta na pica, na pica, tu seta Vai sentando com maldade. Senta na pica, tou com maldade. Vem! 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 Pra todas as novinhas, safadas, aqui na mente vem maldade Senta na pica, na pica, tu senta, vai sentando com vontade Senta na pica, vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando com vontade Senta, senta, vai sentando com vontade Senta na pica, na pica, tu senta, vai sentando com vontade Senta na pica, com vontade É, tô bem chato e a que o DJ Gleder tá produzindo pra caralho Só que o DJ Gleder tá produzindo pra caralho Eu acho que o DJ Gleder tá produzindo pra caralho E o DJ Gleder tá produzindo pra caralho A vendedora é o que o DJ Gleder tá produzindo pra caralho Tchau.